Conversa com o meu povo, caríssimo irmão, caríssima irmã, no próximo domingo se celebra na liturgia da igreja a ascensão do Senhor, a subida do Senhor aos céus. Na igreja inteira se comemora na ascensão do Senhor o dia mundial das comunicações sociais. E a cada ano o Papa propõe um tema para esse dia das comunicações sociais. Eu quero trazer aqui preparando-nos para a ascensão alguns tópicos da mensagem que o Papa mandou para o mundo inteiro. Escolheu um tema muito provocante que diz assim A verdade vos tornará livres E o subtítulo Fake News e Jornalismo de Paz O que são as chamadas Fake News? São notícias que parecem verdadeiras e que são colocadas nos grandes meios de comunicação e nas redes sociais. Diz o Papa A comunicação humana é uma modalidade para viver a comunhão O ser humano é capaz de narrar a sua própria experiência e o mundo Construindo assim a memória e a compreensão dos acontecimentos Mas se eles orgulhosamente seguir o seu egoísmo O homem pode usar de modo distorcido a própria faculdade de comunicar Como atestam Que coisa interessante O Papa se refere aos primórdios do mundo Os episódios de Caim e Abel E também da Torre de Babel A característica dessas realidades são Os caminhos percorridos para distorcer e alterar a verdade E hoje nós assistimos a esse fenômeno das notícias falsas conhecidas Com essa expressão Fake News, a expressão inglesa Tudo isso é objeto de muita discussão Por que funcionam essas chamadas Fake News Falsas notícias É que elas aparentam verdade Elas chegam ao coração das pessoas Como se fossem coisas plausíveis São notícias falsas São notícias falsas Mas pelo fato de serem capciosas Parecem verdadeiras E são hábeis para capturar a atenção das pessoas Espalhando preconceitos Maldades Destruição Quantas pessoas têm a sua honra e a sua dignidade Espalhada E destruída através Da utilização maldosa Pesada Das redes sociais Espalhando essas notícias faltas Há dificuldade em desvendar e erradicar As notícias falsas ou as Fake News É que as pessoas acabam tendo uma interação através De redes sociais E os outros não podem se defender E aí a lógica da desinformação acaba tendo êxito Porque Não leva ao sadio confronto com outras fontes de informação Que poderiam estimular o diálogo Mas acabam espalhando O descrédito das outras pessoas A sua representação dessas pessoas como inimigas Notícias falsas Revelam a presença de atitudes de intolerância E o resultado É o risco De fazer crescer a arrogância e o ódio Tudo isso em última análise Leva à falsidade O que fazer Não é tarefa fácil São louváveis as iniciativas educativas Que levam as pessoas a aprender Como ler Avaliar o contexto da comunicação Ensinando as pessoas a não serem divulgadoras inconscientes De desinformação Mas que as pessoas procurem desvendá-las É claro que são Elogiáveis iniciativas Empenhadas na construção de normas Para verificar um pouco Como essas coisas correm para todo lado Mas Ensina o Papa A prevenção E a identificação dos mecanismos De desinformação Pedem um discernimento profundo E cuidadoso Veja a proposta do Papa É preciso desmascarar uma lógica Que se poderia chamar A lógica da serpente Capaz de se camuflar E de morder em qualquer lugar Trata-se E vamos ao livro do Gênesis Da estratégia utilizada pela serpente O mais astuto de todos os animais A qual se tornou Artífice Da primeira fake news Que levou a trágicas consequências no pecado Depois se concretiza essa consequência No primeiro fratricídio Quando Caim mata Abel E em tantas outras formas de mal contra Deus O próximo A sociedade A criação A estratégia do pai da mentira O demônio Representado pela serpente É justamente A sedução rastejante Que abre caminho no coração humano Com argumentações falsas Capazes de aliciar as pessoas De fato Na narração do pecado original O tentador Se aproxima da mulher Fingindo ser seu amigo Interessar-se pelo seu bem O que acontece até hoje Começa o diálogo Com uma afirmação verdadeira Mas só em parte É verdade Que Deus os proibiu Comer o fruto De alguma árvore do jardim Na realidade O que Deus dissera a Adão Não foi que Não comesse De nenhuma árvore Mas apenas de uma árvore Não comas o fruto Da árvore Do conhecimento Do bem e do mal Retorquindo A mulher explica Isso mesmo a serpente Mas se deixa Atrair pela sua provocação Podemos comer O fruto das árvores Do jardim Mas quanto ao fruto Da árvore Que está no meio Do jardim Deus disse Nunca o deveis comer Nem sequer Tocar nele Pois se o fizer Desmorrereis Essa resposta É a lei E ao mesmo tempo O pessimismo Que pena A gente não pode fazer isso Isso deu crédito Ao falsário Ao demônio E deixando-se atrair Pela apresentação Dos fatos A mulher se extravia Em primeiro lugar Dá ouvidos A réplica Tranquilizadora Não Não morrereis Depois a argumentação Do tentador Assume uma aparência Acreditável Deus sabe Que no dia Em que comer Abrisse-ão Os vossos olhos E sereis Como Deus Ficareis a conhecer O bem e o mal Enfim Ela chega A desconfiar Da recomendação Paterna de Deus Que te invista O seu bem Para seguir A sedução Do inimigo Vendo a mulher Que o fruto Devia ser bom Para comer Pois era De atraente aspecto Agarrou do fruto E o comeu Este episódio Bíblico Revela-se um fato Essencial Para o nosso tema Nenhuma Desinformação É inofensiva Antes Pelo contrário Confiar Naquilo Que é falso Produz Consequências Nefastas Mesmo Uma distorção Da verdade Aparentemente Pode levar A ter efeitos Perigosos Pede o Papa Está em jogo Aqui a nossa Avidez As notícias Falsas Se espalham Com grande Rapidez Justamente Porque a gente Quer Saber Das últimas Novidades E aí vem O embuste Do mal Da falsidade Em falsidade Para nos roubar A liberdade Do coração Por isso Educar Para a verdade Significa Ensinar A discernir A avaliar A ponderar Os desejos E inclinações Dentro de nós Para não nos Encontrarmos Despojados Do bem Mordendo a isca Em cada tentação Que caminho De educação Pode nascer Daqui Ensinar As nossas Crianças Adolescentes E jovens A discernir Não é apenas Aquilo que agrada Ao paladar Ao ouvido Aos olhos Aos sentidos Que a gente Tem que correr Atrás É preciso Discernir O uso Destes sentidos E aí O Papa Cita Comentando A palavra Do Evangelho De São João A verdade Vos libertará Ele cita Um grande Autor Dostoyevsky Que disse Assim E olha Que beleza Quem mente A si mesmo E escuta As próprias Mentiras Chega a ponto De já não Poder distinguir A verdade Dentro de si mesmo Nem ao seu redor E assim Começa a deixar De ter a estima De si mesmo E dos outros Pois já Que não tem A estima De ninguém Cessa também De amar E então Na falta De amor Para se sentir Ocupado E distrair Abandona-se As paixões E aos prazeres Triviais E por culpa Dos seus vícios Se torna Uma besta E tudo isso É consequência Da mentira Contínua Aos outros E a si mesmo Como defendermos Ensina O Papa Francisco Deixar-nos Purificar Pela verdade Libertação Da falsidade Busca De um relacionamento Autêntico É o caminho Que nós Precisamos Percorrer Para nos livrarmos Dessas notícias Falsas A verdade É aquilo Sobre o qual Nos podemos Apoiar Para não cair E sabemos Que o único Verdadeiramente Fiável E digno De confiança Sobre o qual Se pode Confiar Sempre É Deus O verdadeiro É o Deus vivo Este é o caminho A ser percorrido Por nós E enfim O Papa Diz que A chave Está nas pessoas E ele propõe Um jornalismo Adequado Um jornalismo Para a paz Dizendo que Aqueles que são Profissionais Da comunicação E da notícia Precisam estar Atentos Porque A grande chave São eles mesmos A própria pessoa Para que tenha Um jornalismo De paz A humanidade Dizendo que Não quer um jornalismo Bonzinho Que negue A existência De problemas graves Mas um jornalismo Feito por pessoas Dignas Para as pessoas Considerado um serviço Às pessoas Especialmente Aquelas que são A maioria Aquelas que não Têm voz É a proposta Do Papa Para esta festa Da ascensão No dia mundial Das comunicações Sociais Irmão e irmã Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Amanhã começa Na igreja inteira A novena de Pentecostes Muitas paróquias De nossa arquidiocese Organizam Essa novena de Pentecostes Movimentos Grupos Também se organizam Porque Também no dia 19 Nós faremos A grande vigília De Pentecostes Lá no Mangueirinho Com a presença De todo o presbitério Da arquidiocese Os diáconos A vida religiosa As comunidades E o povo de Deus Em geral As paróquias Já se organizam Para terem Os ônibus especiais E irem Até esta Vigília de Pentecostes A partir das 13 horas No Mangueirinho No dia 19 Começa a animação Depois durante a tarde As pregações Os momentos de oração E a noite A missa A grande missa Da vigília de Pentecostes De nossa Arquidiocese De Belém Isso será No dia 19 Lembro a todos Que no sábado Agora dia 12 Temos a celebração Da Santa Missa Na paróquia de Fátima Seguida Seguida Da procissão Luminosa Procissão Das velas Que acontece Todos os anos No dia 12 De maio E todos nós Somos convidados A participarmos Intensamente Dessa celebração Em honra De Nossa Senhora De Fátima Também Também em Quaraci A outra paróquia De Nossa Senhora De Fátima Está em festa Eu celebrarei lá No encerramento Da procissão No dia 13 No próximo domingo Domingo 13 de maio É dia das mães Então a minha bênção Meu abraço Com muito carinho Para todas as mães Desejando que as famílias Expressem A estas pessoas Tão queridas Da nossa igreja E da nossa sociedade Expressem O carinho Expressem A oração O apoio E também é claro As nossas orações Pelas mães Que já foram chamadas Para junto De nosso Senhor Deus Dê muita força Saúde Firmeza na fé Às nossas mães De todas as famílias Da nossa arquidiocese E de outras pessoas Que nos escutam Que nos acompanham Perguntas que as pessoas Nos enviaram Lúcia Helena Campos De Belém Dom Alberto Somente o bispo Pode crismar Lúcia Normalmente Quem faz a crisma São os bispos No entanto O sacerdote Também É ministro Do sacramento Da crisma Quando se faz A iniciação Cristã Dos adultos Numa mesma Celebração O adolescente Ou jovem Ou adulto Deve receber O batismo A crisma E fazer A primeira Eucaristia Existem Circunstâncias Por exemplo Que os Vigários Episcopais Da nossa Arquidiocese Fazem O sacramento Da crisma Existem Outras Circunstâncias Que nós Biscos Precisamos Autorizar A fim De que um Sacerdote Dê o sacramento Da crisma Recentemente Havia uma Crisma Na missão Belém Dom Inel saiu E ficou preso Porque estava Tudo fechado Era um sábado De manhã Fechado Por causa Do tempo Porque houve Uma água Ali em Marituba Na passagem Da BR E depois Não tinha saída E depois também Outra parte da BR Estava fechada Por protestos Que que o bispo Fez Ligou para o sacerdote Para o padre Divã Dizendo Você faça As crismas Porque O bispo Não consegue Chegar Isso Nós bispos Podemos fazer E o sacerdote Também é ministro Do sacramento Da crisma Lúcia Capelo Ela mandou Essa mensagem Na última Segunda-feira Ontem Vi a missa Do apostolado Da oração Como incentivar Outros grupos A manterem A unidade Veja Lúcia Fazer um congresso Do apostolado A oração É um instrumento Precioso Que é utilizado Cada ano Quando a direção Do apostolado Organiza Este encontro A festa de Pentecostes Este ano A vigília Tem a coordenação Com a participação De muitas outras pessoas Mas a coordenação Está nas mãos Da renovação Carismática Católica Vai ser um momento De unidade Os vários grupos O texto dos homens Faz o seu congresso Anual E daí por diante Os vários eventos Este ano No dia 15 de novembro Haverá A primeira jornada Arquidiocesana O concílio De cristandade São iniciativas Muito bonitas Que servem Para criar essa unidade Eu penso que o exemplo Que o apostolado Da oração dá Pode ser também Um estímulo Para tantos grupos Contribuírem E caminharem Na direção Da unidade Francisco do Carmo De Bragança Por que a TV Nazaré Ao invés de Do Papa Para o dia mundial É claro que nós Precisamos nos referir A situação da violência Precisamos estar atentos A isso Ontem mesmo Nós fizemos uma reunião Com organismos De segurança Fazendo uma pergunta O encontro Se chamava Diálogo para a paz Nós fizemos uma pergunta O que fazer Para superar A violência existente Na sociedade Quando nós falamos Desse assunto É para contribuir Com a força do evangelho Na sua superação Jorge Narvas De Salinas No Alberto Por que os protestantes Dizem que a imagem De Nossa Senhora Foi de uma mulher Qualquer Bom Essa pergunta Precisa ser feita A eles Não é Vamos distinguir Uma coisa A Virgem Maria Nossa Senhora Mãe de Deus E Nossa Mãe Negar A importância Da Virgem Maria É negar a Bíblia Os evangelhos Dão um destaque Fora do comum A Nossa Senhora Então Nós precisamos Estar muito atentos Que Com respeito As outras pessoas Mas não podemos Concordar Com o Desapreço Tantas vezes Dado Pela figura Da Virgem Maria Agora Imagem A fé Faz a arte E ela Influencia Realmente A arte Então Esses dias Eu vi por aí Uma matéria Que falava De não sei Quantas Representações Da Virgem Maria Numa espécie De um museu Lá no sul Do Brasil Porque Cada povo Expressa Sua devoção Seu carinho Com Nossa Senhora Através De um título Através De uma pintura De uma imagem Daí por diante Infelizmente Irmãos De outros grupos Religiosos Que usam Muitas vezes Imagens Imagens Diferentes O jeito Da pessoa Se vestir Quando você Encontra Uma pessoa Numa estica Impressionante Numa tarde Domingo De calor Você logo Diz assim É crente Eu vou brigar Por causa disso Mas estão usando Uma imagem externa Para mostrar Aquilo que eles acreditam Parabéns Mas ótimo O que eu posso fazer A forma De se comportar Expressa Porque o que é Imagem Não é só Imagem De Nossa Senhora De Nazaré Ou qualquer outra Imagem É você expressar Através De gestos De desenhos De pinturas De palavras Aquilo que está Em seu coração E nós expressamos Com imensa Liberdade A imagem De Nossa Senhora De Nazaré Imagem peregrina Que gira Por tantos lugares É a Virgem De Nazaré Não É uma Imagem Eu chego Até a sua casa Através De uma imagem Televisiva Pode acontecer Que por algum Problema de transmissão Ou na aparelhagem Da sua casa Em alguns momentos A transmissão Não seja boa E você chega Na sala da casa E você Verifica aí Para ver se a gente Conserta a imagem A imagem Não é a pessoa Mas a imagem E nos cria Comunhão Com essa pessoa Esse é o sentido Do uso das imagens Na igreja católica E também Os ortodoxos Usam com muita liberdade Essas pinturas Imagens Ícones E daí por diante Vladimir Lobato De Belém É proibido Fazer O uso De bebidas Alcoólicas Na igreja católica Veja só Eu dou uma resposta Semelhante A uma que dei Há poucos dias Aqui neste programa Quando São Paulo Diz a Timóteo Toma também Um pouco de vinho Por causa Dos seus problemas De estômago A própria palavra Diz o vinho Que alegra O coração humano Mas você nunca vai encontrar Na escritura Ou na vida Da igreja O elogio Ao alcoolismo De forma alguma Como você também Não vai apoiar O exagero No alimento Que fará mal Para a vida Das pessoas Portanto O equilíbrio Que faz bem A recomendação Que nós fazemos É que nas celebrações Festivas Nos arraiais Organizados Nas paróquias Não haja O consumo De bebida alcoólica É a nossa recomendação E graças a Deus A maior parte Dos organizadores E organizadoras De festividades Já entendeu Essa perspectiva E já aboliu O uso De bebidas alcoólicas Nessas celebrações Nessas festividades Dessa sobre todos A benção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo E permaneça para sempre Amém делos A perspectiva Obrigado.